Eu vim do africano e também do baiano Eu vim pra ficar na terra do pernão Eu trouxe o zabuba, eu trouxe o bongué Sou maracacu, venho do candomblé Eu trouxe o sacumba, eu trouxe o bongué Sou maracacu, venho do candomblé Maracacu, maracacu Eu vou contar a história do maracacu Eu vim com o ioiô, eu vim com o iaiá Deixei a Bahia louvando orixá Deixei o ilu e o agogô Deixei o batuque de nação na gol Nação na gol Nação na gol Eu também sou Eu sou o batuque de nação na gol A CIDADE NO BRASIL